Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é obesidade infantil. E para discutir com a gente esse assunto, nós estamos recebendo em formato virtual o Dr. Fábio Daveigo Ed, ele é professor doutor do Departamento de Ciências da Saúde, Divisão, Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Dr. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá a todos, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra e uma grande oportunidade estarmos aqui conversando sobre este tema. Doutor, a obesidade infantil é algo que acaba passando batido no dia a dia, né? As pessoas acabam se acostumando, acham que é normal, mas eu tenho dados aqui que são bastante assustadores, né? O aumento da obesidade infantil nos últimos anos foi muito grande. Para a gente entender um pouquinho e depois entrar mais nessas questões de números, o que é a obesidade infantil para a medicina, doutor? Ok. A obesidade infantil é caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido gorduroso. Basicamente, em linhas gerais, nós podemos defini-la dessa forma. E ela é decorrente de uma ingestão energética superior à demanda do organismo. Então, como se nós necessitássemos de X calorias por dia, mas ingeríssemos X mais 10. Isso leva a um excesso de gordura corporal. Perfeito. Olha aqui um dado interessante. O Brasil pode ter até 50% de crianças e adolescentes obesos ou com sobrepeso até 2035. Está aí já. É um número bastante assustador, né? Como é que a medicina faz o diagnóstico? Para a gente ter... É claro que visualmente é possível entender isso que o senhor está falando. Mas para entender sobrepeso, obesidade mesmo, como é que é feito esse diagnóstico na criança? Excelente. Nós precisamos, primeiramente, realizar medidas antropométricas destas crianças, como, por exemplo, peso e estatura. A partir das medidas de peso e estatura, eu consigo calcular o índice de massa corporal da criança, que é o IMC, e classificá-la nas curvas de referência para crianças e adolescentes propostas pela Organização Mundial da Saúde. E essas curvas é quem nos dirão se a criança tem um peso adequado, se ela tem um excesso de peso, um sobrepeso ou obesidade. Quando a criança nasce, ela já pode nascer com sobrepeso ou alguma obesidade? Acho que ainda não, né? Mas eu gostaria que o senhor explicasse. E quais são os fatores que levam? Existe um fator genético, hereditário, para que essa criança possa desenvolver a obesidade ou, então, o sobrepeso mais rápido do que outras? Como é que funciona essa relação, doutor? Sim, as crianças, em alguns casos, podem nascer grandes para a idade gestacional. São crianças que nascem com um excesso de peso, isso muito decorrente de algumas alterações metabólicas vivenciadas no período intraútero, especialmente quando essa mãe tem um excesso de peso também, e isso acaba, então, transferindo para a criança um maior acúmulo de tecido gorduroso, fazendo com que ela nasça acima do peso. E nós temos também essa questão do componente genético fortemente identificado com o surgimento da obesidade infantil. Então, crianças que são filhas de pais obesos têm um risco muito elevado de desenvolvimento de excesso de peso ao longo da vida. Se caso essa doença for hereditária, genética, como o senhor falou aí, isso é para sempre? Ou, estou querendo dizer aqui, a obesidade é reversível durante a vida ou não? Apesar do componente genético influenciar no surgimento da obesidade, é possível nós minimizarmos a influência da genética. De que forma? Modificando os nossos hábitos cotidianos. Então, o meio como nós interagimos com o alimento, com a atividade física, com o ambiente como um todo, é capaz de minimizar o efeito da genética sobre o surgimento da obesidade. Bom, agora que a gente entendeu na parte da medicina e como é que funciona, essa outra parte acaba saindo do controle dos médicos, né? Está mais ligada aos hábitos, principalmente relacionados aos pais, né? Esses dados que a gente trouxe aqui, que vão aumentar e que já aumentou muito, estão relacionados a quê, do seu ponto de vista, doutor? Como eu disse, não tem a ver com a medicina, né? A gente sabe que alguns fatores podem ser genéticos, podem ser hereditários, mas eu acredito que boa parte disso vem da alimentação. Como é que funciona isso na visão da medicina? Sem dúvida, o quesito comportamental influencia drasticamente nos níveis de obesidade infantil. Então, nós precisamos conscientizar a população de que os seus hábitos no cotidiano têm influência sobre a doença. Dentre estes hábitos, nós podemos destacar a alimentação inadequada e a inatividade física como as principais causas do surgimento da obesidade. Dentro da alimentação inadequada, o que nós temos observado, hoje em dia, que difere de décadas passadas, é o maior consumo de alimentos ultraprocessados pelas crianças. Então, hoje nós observamos um consumo elevado de refrigerantes, de macarrão instantâneo, de bolachas recheadas, de salgadinhos de pacote, de balas, doces, entre outros. Em detrimento do consumo de arroz, feijão, carne, salada. Então, aí nós temos o primeiro grande ponto. E o segundo é o tempo em frente às telas. Se nós relembrarmos da nossa infância, nós corríamos na rua, nós jogávamos bola nas praças, nós andávamos de bicicleta em parques. Hoje isso se perdeu. Tanto por falta desses espaços de lazer na comunidade, muitas das vezes, mas também por conta do surgimento dos equipamentos eletrônicos, que prendem a atenção das crianças. Então, hoje elas passam horas em frente ao tablet, celular, computador, televisão, videogame. Ficam ali muito tempo sentadas, não queimam, não gastam calorias. E isso contribui substancialmente para o excesso de peso. Quando chega uma criança para ser atendida no consultório, de que forma que o senhor consegue lidar com isso? Porque o senhor trouxe aqui situações que são prazerosas. Os alimentos que o senhor citou aqui como sendo os prejudiciais, são os mais gostosos, que as crianças têm preferência. Como mudar isso na cabeça da criança? Dizer que os alimentos saudáveis também podem ser gostosos? Como introduzir isso, doutor? De que forma os pais que estão nos acompanhando podem trabalhar essa situação? Essa é uma ótima pergunta e talvez seja o maior desafio dos profissionais da saúde dentro do consultório. Porque, sem dúvida, esses alimentos são muito palatáveis, são saborosos e gostosos. E por isso, no consultório, o profissional não deve tomar medidas radicais ou drásticas. Por exemplo, uma criança que está tomando refrigerante, dois litros de refrigerante por dia, eu não posso cortar o refrigerante da vida dela. Porque à medida que eu sou impositivo, que eu for impositivo ou restringir demais, eu vou causar ali uma mudança de hábito muito abrupta e a criança não vai conseguir seguir aquele plano alimentar. Então, eu preciso permitir que ela continue consumindo esses alimentos saborosos e que, aos poucos, ela vá reduzindo esse consumo intercalando com o consumo de alimentos mais saudáveis. E esses alimentos mais saudáveis, eu não consigo introduzi-los do dia para a noite na alimentação da criança. Por exemplo, alface. Se ela não consome salada, ela não vai consumir uma salada de alface amanhã só porque ela passou na minha consulta hoje. Então, eu tenho que avaliar uma forma de introduzir o alface dentro daquele alimento que ela já gosta. Por exemplo, um sanduíche. Se ela gosta do sanduíche, eu ponho um alface dentro do sanduíche em uma pequena quantidade e, assim, eu vou fazendo com cada alimento saudável no intuito de melhorar a alimentação da criança a longo prazo. Lembrando também que eu preciso modificar a alimentação da família como um todo, não apenas da criança, porque a alimentação da família influencia diretamente a alimentação infantil. Os pais são exemplos para os seus filhos. Se o pai toma refrigerante todo dia, se ele almoça macarrão com salsicha todo dia, não adianta levar a criança no nutricionista ou no pediatra e o nutricionista ou pediatra passar uma dieta equilibrada para essa criança se o pai e a mãe continuam se alimentando errado, porque a criança não vai conseguir seguir aquele plano alimentar. Então, é um trabalho feito não somente com a criança, baseado na não proibição e na introdução oportuna de determinados alimentos, mas um trabalho feito também com os pais, com a alimentação da família como um todo. É, eu acho que é um grande desafio, né? Inclusive, essas dicas que o doutor trouxe aqui podem ser seguidas em casa também, não cortar radicalmente o alimento que está fazendo mal ali, ou que a gente sabe que é nocivo, como o doutor logo no começo trouxe aqui alguns exemplos disso, e também introduzindo aos poucos os outros tipos de alimentos. Uma boa dica, doutor. Quais são as consequências? Que riscos trazem se a gente descuidar, né? Se a criança começa a engordar ali, e, ah, está bonitinho, está fofinho, e vai deixando, deixando, quais riscos essa doença que pode ser causada traz para a vida adulta de um indivíduo? É muito bom tocarmos nesse ponto, porque hoje, infelizmente, a sociedade vê a obesidade como uma questão de estética ou escolha. E nós não podemos tratar a obesidade sob este ponto de vista. A obesidade é uma doença metabólica que traz graves consequências à saúde, como, por exemplo, diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol alto ou as dislipidemias como um todo, doenças ortopédicas, doenças dermatológicas, gordura no fígado, que nós chamamos de esteatose hepática, e até mesmo alguns tipos de câncer. Então, ao longo da vida, várias complicações à saúde podem estar associadas à obesidade. Então, nós temos que tratar a obesidade para prevenir essas complicações, e não por questão de estética, como a maioria da população acredita. A obesidade, a criança que desenvolve obesidade, pode ter também afetado a sua saúde mental? De que forma? E já emendando uma outra pergunta aqui, que acho que faz sentido também, é a questão do preconceito que essa criança vive no dia a dia, principalmente no ambiente escolar, doutor. Sim, sem dúvida, a obesidade afeta a saúde mental da criança. Principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos convivendo cada vez mais com casos de bullying. Então, essa criança, ela sofre preconceito, ela é vítima de piadas, de brincadeiras indesejadas, no ambiente escolar, no ambiente familiar. E isso vai piorando cada vez mais a situação. Porque quanto mais ela sofre preconceito por conta do seu excesso de peso, mais ela se sente confortável em ingerir alimentos ultraprocessados, porque aquilo é um refúgio para ela. O conforto que ela não tem na sociedade. Então, a gente vai retroalimentando cada vez mais o excesso de peso nessa criança com esse tipo de comportamento indesejado. Então, a obesidade, sim, tem um impacto muito grande na saúde mental das nossas crianças. E existe o preconceito ainda no seu consultório? O senhor tem relatos desse tipo de situação? Sim, bastante. Não é pouco, não. Os relatos são inúmeros trazidos pelos pais, trazidos pelas crianças com relação ao preconceito sofrido, principalmente nas escolas, infelizmente. Bom, já que o senhor falou de escola, vamos entrar nesse assunto também, porque muitas crianças acabam passando o dia inteiro na escola. A gente sabe que em escolas públicas, às vezes, as principais refeições das crianças são consumidas, e as únicas refeições são consumidas nas escolas. Já nas escolas particulares existem as cantinas que vendem os alimentos, muitos deles, salgados, frituras. Na sua visão, como é que está hoje essa situação? Existe alguma regra para a alimentação escolar? Ou, se não existe, como isso poderia ser introduzido pelas leis para que as crianças tivessem uma alimentação mais saudável? Na sua visão, como está a alimentação escolar no dia a dia das crianças? Felizmente, no Brasil, nós temos um programa nacional chamado Programa Nacional de Alimentação do Escolar, o PNAE, que legisla a favor da alimentação saudável nas escolas públicas. Então, nós temos nutricionistas contratados para a elaboração dos cardápios nessas escolas, o que, felizmente, tem contribuído para a redução dos índices de obesidade infantil ou de alimentação inadequada, vamos assim dizer. Não redução dos índices de obesidade. Pelo contrário, a gente tem visto a obesidade aumentar. Mas, no ambiente escolar, a prescrição de um cardápio nutricionalmente equilibrado tem melhorado bastante a alimentação das nossas crianças. O único problema que, às vezes, a gente enfrenta ainda no PNAE é o horário da refeição. Quando ela é oferecida, por exemplo, um almoço às nove e meia da manhã. Isso, por vezes, não respeita o hábito cultural do brasileiro, que é almoçar ao meio-dia. Aí, a criança almoça na escola, ela chega em casa e almoça de novo ao meio-dia. Então, ela almoça duas vezes. E aí, eu posso ter um problema advindo desse quesito, do horário do fornecimento da refeição. Mas, nutricionalmente, ela é equilibrada. Já nas escolas particulares, nós vemos um grande problema, porque ali eu não tenho a atuação desse Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, fica a cargo de cada escola definir quais alimentos serão comercializados nas suas cantinas. Existem algumas propostas de instituição de cantinas saudáveis nas escolas particulares. Isso varia muito de prefeitura para prefeitura. E o ideal seria que comercializasse nessas escolas sanduíches naturais, frutas, opções mais saudáveis, um suco de fruta natural, por exemplo, em detrimento de salgados fritos, de produtos embutidos, contendo salsicha, salame, presunto. Então, mas isso ainda é algo um pouco distante da nossa realidade, infelizmente. Eu me lembro que na minha época de escola, a gente comprava aquele risoles, aquele salgadinho de queijo que vinha pingando o óleo. Isso não é nada saudável. Existe até hoje isso ainda, principalmente nas particulares que fazem a venda. É claro que numa escola pública, que eu estudava em escola pública e tinha venda, eu acho que esse foi um grande avanço já nessa situação. Mas na sua visão, para a gente encerrar agora, doutor, já que a obesidade se torna um problema de saúde pública, como é que os nossos governantes, a federação, os estados e os municípios, estão tratando esse problema? Existem ações nesse sentido para combater a obesidade infantil? Infelizmente, são pouquíssimas as ações que nós temos observado em nível nacional. Nós precisaríamos primeiro iniciar essa prevenção, esse combate à obesidade infantil, pensando na alimentação do bebê. Começando por ali, no aleitamento materno. Quanto mais incentivarmos a prática do aleitamento materno, menor serão as taxas de obesidade infantil. Os estudos científicos já nos mostram isso, que o aleitamento é um dos maiores protetores contra a obesidade. E pouco se vê políticas públicas incentivando a amamentação no nosso país. Em segundo lugar, deveríamos focar também na redução do marketing de produtos ultraprocessados nos meios de comunicação. na televisão, na internet, no YouTube, principalmente, hoje em dia. Nas rádios, nem tanto. Felizmente, isso tem diminuído. Mas propaganda de alimentos ultraprocessados estimula a população a consumi-los cada vez mais. A gente não vê propaganda dizendo consuma arroz e feijão, consuma carne e salada. Mas você vê propaganda de uma lasanha congelada em horários nobres, ou no intervalo entre um desenho animado e outro. Então, precisamos de legislações mais rígidas. Por outro lado, felizmente e recentemente, nós tivemos uma legislação aprovada em nosso país que visa destacar no rótulo dos alimentos ultraprocessados aqueles que são compostos por um alto teor de gordura ou de açúcar ou de sódio. E isso já está sendo mudado nas prateleiras dos supermercados. Chamando a atenção do público, já na parte frontal do alimento, que ele é rico em determinado nutriente. Esse nutriente, no caso, é aquele que contribui para a obesidade infantil. Então, isso a gente acredita que, com o passar do tempo, possa sensibilizar a população para evitar o consumo deste. Mas, em linhas gerais, faltam ainda políticas públicas para a prevenção da obesidade e para o tratamento da mesma também. Inclusive, gostaria de focar também na atividade física. Precisamos estimular a atividade física em nossas crianças. Seja através das disciplinas de educação física na escola, mas também em âmbito social, nos horários livres, nos finais de semana. Revitalização de parques, de praças, criação de ciclovias ou de projetos como escolinhas de futebol, de natação, de dança, para que essas crianças se movimentem cada vez mais. Precisamos dessas políticas que, assim, certamente, nós minimizaremos os efeitos da obesidade infantil. Ainda nessa mesma questão, doutor, com relação ao atendimento médico, por exemplo, a gente falou aqui desde o começo que é preciso buscar acompanhamento médico quando a criança começar a ter um sobrepeso. O sistema público oferece esse atendimento ou só para quem tem plano de saúde ou consegue uma consulta particular? Se você levar uma criança no pronto-socorro, tem lá o clínico geral. Vai ter um especialista para... É claro que isso não é um caso para pronto-socorro, mas procurar um posto de saúde, tem lá um especialista para tratar nesse sentido? Muito bem colocado, porque, infelizmente, nós não temos em todas as unidades básicas de saúde especialistas para lidar com a obesidade infantil. É um outro tema também muito preocupante que nós devemos trazer à tona para discussão com os nossos governantes, com secretarias municipais de saúde, as secretarias estaduais de saúde, que é a presença tanto do pediatra quanto do nutricionista nas unidades básicas de saúde, que são os profissionais gabaritados e especialistas para atender os casos de obesidade infantil. Na maioria das vezes, a unidade básica de saúde não conta com esse profissional e acaba encaminhando a criança já para um serviço de atendimento secundário ou terciário, como, por exemplo, aqui na USP, em Ribeirão Preto, no HC Criança, nós temos o Ambulatório de Obesidade Infantil. Mas nós sabemos que aqui só chegam os casos extremamente graves, quando, na verdade, eu precisaria de um atendimento anterior a este que é feito aqui no hospital, um atendimento na atenção primária, na unidade básica, para prevenir que esse quadro evoluísse para algo tão grave a ponto de chegar aqui no hospital com inúmeras comorbidades associadas. Então, é um tema bastante interessante aí de nós discutirmos. Tá bom. Doutor Fábio Ed, muito obrigado pela sua participação aqui, dividiu o seu conhecimento, acho que foi muito proveitosa essa entrevista, orientando os pais, porque, como a gente falou logo no começo, você que está chegando agora, estima-se que em 2035 o Brasil tenha mais da metade da população infantil com obesidade ou sobrepeso. É um número alarmante, então ficar atento sempre. Doutor Fábio, obrigado pela participação com a gente aqui. Muito obrigado, estou à disposição sempre que precisarem. Obrigado ao doutor Fábio e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.